Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando no meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada doiva, agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando no meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada doiva, agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo o que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um mundo de alegria de silêncio Alimentar com bênçãos o nosso amor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando no meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada doiva, agora sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Arrancando no meu peito uma dor Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada doiva, agora sua mulher